E aí, quanto custa você vender no Marketplace da Leroy Merlin? Para você vender lá, você vai pagar uma mensalidade. Então, você se cadastra e você tem uma mensalidade para você usar a plataforma, que é uma mensalidade de R$ 49,00 por mês. Isso independente se você vender ou não. Se você estiver ativo na plataforma de Marketplace da Leroy Merlin, você vai pagar uma mensalidade de R$ 49,00 por mês. Além disso, você vai pagar uma comissão nas vendas. E essa comissão, ela tem um valor fixo para qualquer categoria. Então, você paga 18% de comissão em todas as categorias. Ou seja, independente da categoria que você está vendendo, você vai pagar 18% em cima das vendas que acontecerem. Então, o custo para vender na Leroy é R$ 49,00 por mês de mensalidade mais 18% de comissão em cima das vendas que acontecerem dos seus produtos. Beleza?